Olá, Cassiano Bittencourt para mais um BEM. A gente tem visto recentemente, novamente, aquele fenômeno do fomento do desespero, algo que costuma ser cada vez mais corriqueiro no mercado financeiro, onde a gente tem ali no ímpeto de meia dúzia de papagaio de pirata de influenciar a Bolsa, é a vontade de influenciar a Bolsa, acrescido do fato de que, para eu bolizar, efeito negativo, acaba gerando mais interação no canal dos influencers e tal, o Twitter dele recebe mais espostinho e por aí vai, a gente vê justamente o estímulo ao pânico. A gente tem alguns exemplos mais emblemáticos, como a Evergrande, mas é uma sequência de tempestade perfeita, a tempestade perfeita, tudo é uma tempestade perfeita o tempo todo, impressionante. E agora, mais recentemente, o abre aspas que crise brancária. O que me leva justamente a tentar mostrar, novamente, a importância de ter um olhar crítico, porque, querendo ou não, o mercado, a Bolsa, é composta por todos nós, de modo que, quanto menos racionalidade cada um de nós tivermos no envolvimento da tomada de decisão, mais irracional fica o mercado, evitando justamente que a galera do canal seja tratada como massa de manobra ou como gado. Lá em 12 de março, a gente teve o vídeo sobre o SVB, o Silicon Valley Bank, assim que saiu a notícia de que estava quebrando, assim que eu tive alguma compreensão do que estava acontecendo, saiu o vídeo no canal. Logo começou a derrocada do banco, que se mostrou alinhado com o que vem acontecendo. A gente teve quase, inclusive, a shotgun merger ali, então quase teve, inclusive, aquela compra agressiva, teve compra de parte dos ativos, mas não a completude do banco. Onde eu falava justamente da parte mais relevante, que era a inexistência de qualquer indicativo de risco sistêmico, dado que se dava ali uma questão de impasse na liquidez do banco versus a demanda de caixa pelas operações que eram depositárias. Assim como no caso do Evergrande, não sei quem lembra, onde foi propagado o fim do mundo pela quebra de uma operação chinesa no setor de construção civil, a operação essa que, diga-se de passagem, acabou de divulgar a reestruturação completa da dívida, então nada aconteceu. Novamente, a gente vê a visão miope e sem fundamentação propagando o apocalipse, quando não era difícil ver e mostrar a invalidade da balela. Foi demonstrado aqui no canal inúmeras vezes. Cada banco que tinha um problema novo que a galera falou, quis e a gente explicava aqui por que não era bem assim, por que estava acontecendo, qual era a diferença, certo? Como feito justamente aqui no canal. O SVB, só para a gente repassar, o Silicon Valley Bank, teve a sua quebra por descasamento de aluncação de longo prazo, com maior demanda de caixa no curto, com uma corrida bancária causada por pânico, uma vez que se viu aquele conflito ali existente dentro do banco. Tiveram apoio do Fed, do Tesouro Nacional Americano, do FDIC, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito deles, garantindo todos os valores depositados, diga-se de passagem, não só até 250 mil por pessoa, mas todos os valores, incluindo as operações de startup, não afligindo qualquer dano às startups depositárias. Então foi melhor ainda do que eu esperava, tendo uma parcela do banco no Reino Unido, comprada pelo HSBC, e mais tarde a parte dos ativos, pelo First Citizens, um banco americano de menor porte nos Estados Unidos. O Signature Bank, que veio na sequência, muito casado ali, teve controle assumido pelo governo americano, ligado ao risco vinculado às operações com o cripto da empresa. Nenhuma relação com o que houve no Silicon Valley Bank. Ali já começou-se a falar em crise bancária. Não tem correlação entre uma coisa e outra. Certo? First Republican Bank, banco regional americano, afetado pelo receio criado pela propagação dessa balela de crise, ou seja, a contaminação da irracionalidade propagada, criada ali por meia dúzia de jumento, propagada progressivamente, teve que lidar com uma corrida bancária, e foi prontamente resgatado por uma extensão de fundos por bancos de grande porte, que injetaram 30 bi na operação para garantir que aquilo ali ia ter solvência, de modo que o único vínculo que isso daqui tem com o SVB é justamente o pânico propagado. Ou os grandes bancos teriam perdido a grana que eles colocaram lá dentro, certo? Eles jogaram 30 bi lá dentro justamente para garantir que aquilo ali tinha uma segurança de que não iria quebrar pura e simplesmente pelo burburinho do pânico propagado, de modo que o banco em si não tinha risco nenhum, não tinha nada de errado acontecendo, certo? Por último, aqui a gente tem o CIES, o CREDI Suíço, que era um banco mal gerido, já tinha bastante tempo, entrou finalmente em colapso e foi comprado pelo UBS com o ordenamento do governo suíço. A história, inclusive, foi postada num podcast aqui no canal, está bem engraçado quando você olha por dentro ali, que antes garantiu o funding, garantiu o dinheiro, enquanto não se resolvia aquilo, para dizer, olha, não vai, a fundais aqui se podem ficar tranquilos, foram bilhões de dólares garantidos pelo governo suíço. Novamente, nenhuma relação com o caso do SVB. Então, sim, são quatro operações financeiras com problemas, não, isso não constitui uma crise. Existe uma diferença gigantesca entre correlação e causalidade que eu não canso de repetir, da qual os papagaios de pirata se aproveitam para gerar caos. Pura ignorância é uma fé, essa parte não interessa, o ponto é que se aproveitam dessa situação, de uma dificuldade de compreensão em geral das pessoas da diferença entre correlação e causalidade, para justamente tentar propagar o desespero generalizado no mercado. O fato das quatro operações ali do mesmo setor terem quebrado implica em correlação pelo vínculo de setor e vínculo de operação. Isso não quer dizer que a causa tem vínculo, como demonstrado anteriormente. São quatro operações do sistema financeiro indo para o buraco, não tem vínculo entre elas, não é uma gerando a queda do dominó da outra que vai gerar a queda, não existe, isso não se vê nessa operação específica. E aí fica falando, ah, é 2018, é 2008, é 2008. Isso não procede com base no básico da racionalidade. Tudo isso para dizer que no mercado é importante ter o olhar crítico, eu comento isso consistentemente, questionar de onde vem a informação, o porquê da linha de raciocínio, entender a diferença entre correlação e causalidade, evitando assim propagar a asneira e alimentar o ciclo de burrice que é feito justamente para se manter naquele conhecimento raso onde se propaga a mesma besteira continuamente e aquilo ali afeta justamente o mercado de forma extremamente negativa e por conseguinte justamente evitar ser usado como massa de manobra ou gado movido a fofoca e falta de conhecimento. O que acaba afetando negativamente justamente o mercado que a gente opera. O nosso mercado fica mais racional quando a gente propaga, segue esse tipo de gente e propaga esse tipo de asneira. quando se escolhe passar esse tipo de coisa para frente, se está escolhendo desestabilizar o mercado adicionando irracionalidade que é um pensamento sem fundamentação lá dentro e justamente gerando os reflexos negativos dos quais a galera que não tem estômago reclama tanto já o preço está caindo não sei o que e essa é uma escolha que é feita por cada um de nós quando a gente decide seguir um jumento. Basicamente isso. Uma conta no Twitter numa corretora faz da pessoa um investidor. Fato. Você tem um real numa conta numa corretora aquilo faz de você um investidor. Uma conta no Twitter com vários seguidores faz da pessoa uma pessoa popular. Mas ser um investidor popular não faz da pessoa um economista. Ou dá magicamente a compreensão da teoria dos jogos ou o dom da previsão do futuro de modo que vale sempre questionar a fundamentação do que estão falando. E cuidar para não servir de otário útil do papagaio de pirata. Que é isso que tem acontecido bastante no mercado financeiro quando se propaga o pânico o desespero e o medo geral. Quando precisar eu estou sempre aqui para ajudar a justamente quebrar esse tipo de besteira. Agora vale lá questionar vem cá cadê a crise bancária. E dúvida dúvida eu estou sempre no Instagram roubo investido com sim só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com seleções no canal. Valeu galera beijão.